No tag de volta galera, o Grêmio tem um novo centroavante, exatamente isso, o anúncio deve sair em breve e com isso vamos assistir e ver os momentos dele, os lances, os gols, que é um jovem de 21 anos, uruguaio que joga um bolão, mas é muito novo ainda e o Grêmio está fazendo um ótimo negócio. E antes de mais nada rapaziada, quero lembrar para vocês aí também da NTG Imports, que é camisa de qualidade, é lá na ntgimports.com.br Inclusive tem uma aqui nas minhas mãos para vocês darem uma breve olhada, essa aqui é a branca nova, olha a coisa linda Lembrando que se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar duas apenas e a terceira vai sair de graça Cara, é camisa de qualidade com preço muito baixo. Ah, e se quiser comprar só uma camisa, coloca só o cupom no tag então Colocou o cupom no tag, pronto, já vai estar aí tendo o seu desconto também Aí dá para tapete, dá para personalizar, é brabo demais. Entra no site, link está lá na descrição e no comentário fixado Fechou, grusada? Bora então dar uma olhada no Matias Arezzo, como joga Matias Arezzo, que é um baita reforço que o Grêmio está trazendo Matias Arezzo, bora ver como joga o Uruguaio de 21 anos. Vamos ver, vamos dar uma olhada então Vamos observar. Vou trazer umas informações também sobre ele, beleza? Enquanto a gente vai olhando os lances aqui do jogador Ele era jogador do... Seu melhor momento, né? Seu melhor momento foi como jogador do Penharol, né? Mas ele estava no Granada, na Espanha Deixa eu trazer aqui algumas outras informações também para vocês, que são bem pertinentes Ok rapaziada E vão comentando o que vocês acham do jogador, do novo reforço Muitos comparam aí com o Soares, né? Falam que é o... é o novo Soares O pessoal não gosta muito desse tipo de comparação, mas é a comparação que estão fazendo, o novo Soares Vamos lá Vamos lá Olha aí cara, ele tem uma finalização, além de forte e muito precisa, né? Uma finalização forte e precisa Ó, ele é considerado a maior joia Uruguaia Quando tinha seus 18 anos Foi então considerado a maior joia Uruguaia Com 18 anos de idade Ele é o maior artilheiro uruguaio do mundo Em 2023, tá? Ele foi, né? Não é, ele foi Em 2023, o maior artilheiro uruguaio do mundo Em 2023, atrás apenas de Luiz Soares Ou seja, Luizito no Grêmio fez mais gols que ele Mas foi uma diferença pouca, né? Foi uma diferença pouca Olha aí o foguete desse cara, mano Então vamos lá, continuando Cogitado pelo River Plate Grupo City E Corinthians em dezembro Granada não havia aceitado a negociação Aproveitado fora de posição No Granada Não teve tantas chances com o treinador É um centroavante que joga também fora de área Estilo Luiz Soares Não é aquele centroavante que fica preso dentro da área É aquele jogador que faz os gols Até nem tanto esperados Como esse daí Esperava que ele ia driblar, que ele ia entrar mais Não, ele só deu um toquinho ali Escolheu o canto precisamente e fez o gol Ele é um, mano, é um jogador bem completo Deixa eu só tirar aqui a propaganda Ele é um jogador bem completo, tá? Para a posição Um jogador bem completo para a posição Vou colocar aqui para vocês Continuando Características positivas de Matias Arezzo também É a finalização O pivô, que ele faz muito bem E a velocidade Um centroavante que tem velocidade Ele é muito versátil Faz bem o pivô Consegue se livrar bem da marcação É, mano Lembrem de Luizito Soares E vocês vão pegar as características E olhar para Matias Arezzo São parecidas Não estou falando Ele tem o nível do Soares Pelo amor de Deus Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver Porque as características são parecidas Tá, rapaziada? As características O jogador tem 21 anos Já falei É um jogador novo Ó Os contras Do jogador É, ó O passe Ele não é um jogador que passa Muito a bola Muito bem Né? Porque ele é um centroavante Ele é um cara que Ele recebe a bola E vai para cima Então Ele não pensa em passar a bola Não é o cara que vai Está procurando alguém Livre para passar É o cara que vai Partir para cima Para fazer o gol Não é um cabeceador Até porque ele também não é um jogador muito alto Não é um jogador muito alto Ele é um jogador mais finalizador Com os pés Na altura Não é Não é muita dele Como cabeceio Dribles Ele não é um Driblador Nato Um driblador Muito habilidoso Mas ele consegue sair bem Da marcação Consegue Igual a gente viu ali antes Ele está Saindo do goleiro É aqueles driblezinhos Mais curtos mesmo Driblezinhos mais Para tirar o O O goleiro Tirar a marcação Mas ele não é um driblador Nato Não vamos esperar Que ele faça Grandiosos dribles É mais um cortezinho Seco Enfim É uma boa Contratação O Grêmio Vai estar muito Bem servido Com ele Não estou falando Que ele vai ser A solução Dos nossos problemas E não temos Nenhuma dúvida E é 100% Certo Não Mas é uma boa Aposta do Grêmio Eu confesso Que fiquei surpreso Positivamente É um jogador Que inclusive Para quem acompanha Ou acompanhou A minha série Lá no meu canal De games O Noteg Games Eu joguei com o Grêmio Onde eu monto o Grêmio Lá compro E vendo o jogador E lá eu contratei O Matias Arezzo Porque ele é um jogador Novo É um jogador Com uma habilidade boa Então Já é um jogador Que eu conhecia Não só do videogame Mas Por já Conhecer do futebol Uruguaio Então É uma boa Contratação Promissora Uma contratação Que foge Da mesmice Eu fiquei Muito feliz Que a direção Não quis O Davison Por 800 mil E arriscou Matias Arezzo Um baita Jogador Que o Grêmio Está contratando Além disso Também né É um jogador novo Que depois Para revender O Grêmio Pode se dar Muito Muito bem É uma aposta Misturada Com Certeza Uma certeza De que é um jogador Que é metedor De gol Já teve seu grande Momento no ano passado E com certeza Vai agregar Muito Para o Grêmio Então É um jogador Sim Muito interessante É um jogador Que chega aí Para disputar Vaga com Diego Costa Com certeza Eu quero saber aí De vocês Se vocês gostaram Dessa contratação Matias Arezzo Vou fazer um vídeo Também do Miguel Esqueci o nome Do cara Miguel É o Miguel Pô Esqueci Cara Esqueci totalmente O nome do outro É o Miguel Miguel Caraca Bicho Deixa eu pegar Aqui Esqueci totalmente Esqueci totalmente Miguel Mão salve Mão salve Esse aqui Eu não conheço Esse De fato Eu não conheço Miguel Mão salve Eu quero ver aí Depois com vocês Os lances Desse outro jogador Que eu realmente Não o conheço Tá rapaziada Então tá aí Os lances De Matias Arezzo Gostei demais Tá rapaziada Gostei demais De verdade Ó Ó Viu que ele não Ele é um driblador Né Viram ali aquele lance Ele carrega bem a bola E se o A marcação Der um erro Ele consegue se livrar Mas ele corre bem Ele é truncador Ele briga Finaliza muito bem Olha aí Ó É os cortes Que eu falei Ele dá os cortes Mas não vou esperar Que ele faça Grandiosos dribles Ó Ele dá os cortes E ir pro lado Pro outro E esse é Matias Arezzo Acho que o Renato vai conseguir Trabalhar bem com ele Tá Ele vai querer Mano Pelo que eu conheço O Renato Ele vai querer Usar o Matias Arezzo Como se fosse um Soares Ele vai colocar Uma pressão Nesse guri Ele vai conseguir Colocar uma pressão Nesse guri Se você não tem ideia Olha aí Outro Grêmio Não Não Era o Grêmio Não vi Não 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 vi direito Ali naquele lance Mas enfim Tá aí o cara Eu quero saber A opinião de vocês Sobre ele Matias Arezzo E não se esqueça Lá gurizada Quer comprar Camisa de time Entra lá Na ntgportes.com.br Caramba mano Não é o Grêmio não Mas é muito parecido Caraca mano Muito parecido O uniforme É algum time Lá do Uruguai Assim Assim Eu acho Tá aí Matias Arezzo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa contratação Desse centroavante Uruguaio Novo Luizito Será Deixa o like Comenta Quero saber a tua opinião Tamo junto Valeu Falou E fui